Música Não é luz e neto, meu amor! Volte aí! Música É isso aí, meu povo! Tamo aqui na casa de Dona Luz e Neto Olha a ferinha aí, ó! Todo boizinho, é isso aí! E aí, Dona Luz e Neto, já comprou o remédio do menino? Já! O menino tá... Ele tá com as filhinhas na boca que eu tava olhando, né? Eu tô passando o remédio E tu? Tá boa? Tá? Tô! Costou das roupas? É isso aí! Andar bem limpinha, né? Todo dia de tarde tomo banho, fica todo mundo... É... Ó! Todo alegre! É isso aí! Gosto de ver vocês assim, felizes e alegres! O motivo das minhas visitas aqui e nos outros campos que a gente passa, Dona Luz e Neto É trazer alegria, ver vocês sorrir novamente Ver vocês com esperança de um dia melhor! É... Então eu vou fazer esse vídeo aqui e agradecer as pessoas Deixa eu ver! Vamos lá! Vou continuar um pouquinho aqui, Dona Luz e Neto Então vamos agradecer... Aí, ó! Já tem o dinheiro de novo Do... Do documento do terreno Não me dê mais não! Hã? Não me dê mais não! Deixa aí guardado! Vou deixar guardado essa vez! Não se preocupe não, vou deixar guardado! Então eu queria agradecer a Cristiano Ele mandou R$ 200 Eloísa R$ 150 Edival Alves R$ 91,25 E Ramalho R$ 50 E Sebastião Ramos R$ 290 Dona Luz e Neto Deu um valor de R$ 781,25 Certo? Você quer deixar na minha mão? Esse dinheiro para a gente pagar o documento seu Certo? Quando você for para a rua A semana que vem Que você estiver lá com o rapaz Você me liga Que a gente vai fazer esse pagamento Ver quantas foram as taxas Ver quanto sobrou Para a gente repassar para a senhora Certo? O valor? Então agradeço o pessoal aí, ó! Que mandou essas contribuições para a senhora Obrigada! Porque estão me ajudando demais As marias Eu chego a passar um mal Caiu um filho de Deus para mim Eu tinha passado muita necessidade Você tinha passado muita necessidade, né? Sim! Na hora que eu chorava no pé do fogão O menino me dizia O que comer, não tinha Aí agora caiu um filho de Deus para me ajudar E outra, Dona Luz e Neto? É poucas pessoas Que tem coragem de dizer o que a senhora está dizendo aqui Não, eu digo E eu sei Eu nunca passei fome, não Eu nunca passei necessidade na minha vida, não Eu não sei o que é isso, não Se eu disser a vocês que eu sei o que é isso Eu estou mentindo a vocês Eu não sei, não Mas eu Eu digo a vocês com toda a sinceridade do mundo Eu almoço 11 horas do dia Eu já tenho o hábito de almoçar 11 horas do dia Quando passa de 11 horas Eu fico tremendo e dá uma dor aqui Dá uma dor aqui No pé do estômago Isso eu sei O que as pessoas Como Dona Luz e Neto Como os netos dela Passam E outras e outras pessoas passam Por isso que muitas vezes eu foco em alimentação Nessa parte aí eu foco muito Às vezes pergunto se está precisando de um remédio Uma coisa e outra Certo? Porque eu sei, pessoal Que a fome é triste É triste E é dolorosa É triste Não tem coisa mais ruim no mundo De que você chegar Dentro de casa E seu filho olhar para você Mãe, me dê um pão Mãe, eu estou com fome E você bater os quatro cantos da casa E não ter com o que alimentar seu filho Não tem coisa mais triste no mundo não Só sabe quem passa E eu tenho certeza Que tem pessoas aí no canal Que nunca passaram por isso não E às vezes julgam E deixam os comentários maldosos aí Certo? Mas aqui a gente não vive de comentário não A gente vive de realidade A gente vive de ajudar as pessoas De ver as pessoas felizes E é mais uma pessoa Que eu estou botando no canal Reforma Gui Eu andei aqui nessa Nessa PE aqui Que ela é PE Não é BR Para lá e para cá Olhando a situação Dona Dona Luzinete E Deus tocou no meu coração Para mim parar aqui Para entregar a Sexta Basca a ela Fui e parei Não só foi uma vez Ou duas vezes Que eu passei nessa rua Nessa Nessa pista aqui Olhando para essa casa Dona Luzinete não Mas Deus é bom Deus é maravilhoso Enviou para mim É E eu vi esse menininho ali Esse galeguinho ali Eu vi ele brincando Sozinho aqui E parei E vim aqui Hoje estão aí Roupa nova Calçado Vou pegar o número de calçado De vocês Para eu trazer Um sandália para vocês Certo Vocês querem Um sandália Para vocês Andar dia a dia Havaiana É bom né É Então não Luzinete Fico feliz por a senhora Fico feliz pelas pessoas Que ajudam a gente Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E tamo junto É show papai